É tudo a fazer. É tudo a fazer. Tens riscos demais a estragar o meu corpo. Se queres vir ao melhor acreditar no mesmo tempo. Devolve-me os laços, meu amor. Devolve-me os laços, meu amor. Devolve-me os laços, meu amor. Devolve-me os laços. Devolve-me os laços. Devolve-me os laços, meu amor. 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 Devolve-me os laços. Devolve-me os laços. Devole-me os laços, meu amor 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 Devole-me os laços